Olá galera, beleza? Eu sou Camotechira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje, galera, vídeo de hoje é mais um vídeo aqui pra vocês Hoje iremos reagir ao segundo trailer de A Fuga das Galinhas Que saiu no dia 15 de novembro Eu não sabia que tinha saído, né? Porque... Porque eu pensei que esse trailer tinha saído, sei lá, dia 21 Mas não, ele saiu faz 11 dias atrás Faz 11 dias que esse trailer saiu do canal Melhores Trailers de Filmes E eu tô aqui pra reagir ao segundo trailer de A Fuga das Galinhas 2 Sim, vai vir A Fuga das Galinhas 2 Esse ano, que vai estrear dia 15 de dezembro na Netflix Sim, agora a Netflix vai começar a fazer filme junto com a Dreamworks É isso mesmo que você escutou Vamos reagir ao trailer de A Fuga das Galinhas 2 Já deixa muito like no vídeo Me siga no meu Instagram, no TikTok Deixa muito like no vídeo E uma coisa, dá muito like no vídeo Explode o botão de like, né? Porque o vídeo, né? Que saiu às 5 horas da tarde Que é imitando MCs Vocês viram o vídeo Mas não deixaram o like, né? Aí fica difícil Eu falo pra vocês Dá o like E vocês não dá Que isso? Isso aí fica complicado Pro YouTube Então, dá like no vídeo, tá? E se inscreva no canal Rumo aos 400 inscritos Deixa o like Comente Compartilha esse vídeo E vamos ao react Reagindo A Fuga das Galinhas 2 Enfim, vamos reagir ao trailer De A Fuga das Galinhas 2 Trailer Número 2 Bora ver? Então, vem comigo então Vê se... Vê se... Não tem vida melhor do que essa aqui Tá na hora de deixar o passado pra trás Mas eu tenho que pensar na mole agora Bom, no segundo filme A... 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 A protagonista Do filme Mais o Galo Né? Eles Né? Tiveram um filho Uma filha Uma galinha filha Né? Aqui dá pra ver Ela já Nascindo, né? Ó Eu fiz uma bicicletinha pra ela Que coisa mais linda Essa aí é sua filha mesmo Até mais tarde Mãe? A gente pode ir pra lá? Você tem tudo o que quer Bem aqui Você não... É, esse filme tá que nem a pequena sereia 2 da Disney Né, galera? Ah, como assim? Calma, tá que nem a pequena sereia 2 da Disney, mano Porque primeiro A Melody Ela quer Tipo... Ela quer Tipo... Ir pó pro mar Ir pro mar? Não Ela quer ser sereia É mesmo Ela quer Ela quer ir pro mar Ela quer ser sereia Aí a... Aí a... Aí a Ariel Fala não É melhor não É melhor não Porque tem uma... Uma bruxa do mar Né? Que aí Irmã da Úrsula Que tá... Né? Que tá por aí Pode te sequestrar E te pegar E te matar Então é melhor não Só que nesse filme aqui A filha deles Quer ir num galo No galileiro No galileiro É assim que se fala Né? E pô No galileiro Né? Seres humanos Pô Tem seres humanos Que matam As galinhas Pra tipo Fazer frango E tem A Jinkley Jinkley Não Jinkley não A... A vilã do filme Que também é a vilã do O primeiro filme Lola lá De 2000 Que tá de volta Que tá lá de volta Né? E... E aí Ela não pode ir Porque lá É perigoso E ela quer E ela não quer Que a Que a vilã do filme Tipo Mate A filha dela Ela não quer Que isso aconteça Não pode me obrigar A ficar aqui Ah! Ela fugiu daí Aí ela fugiu Ela foi Pro galileiro Aí tá Etc Etc E aí vai E aí Ela tá Correndo risco Perigo Aí a mãe E o pai Vamos atrás Deu Opa Volta aqui Você tem tudo O que quer Bem aqui Você não pode Me obrigar A ficar aqui Ela fugiu da ilha Produzido pela Aardman Animations O que é isso Hã? 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 Mole Ah o nome Os caminhões Ah o nome O nome da filha Da Jim Claim É É mole Mole Legal Criada de Suam O carneiro Acho que é o filme Né? O filme que eu nunca vi Mas levam galinhas Porque parece ser uma granja Olha aí Não parece tão ruim Não Parece bem ruim mesmo Imagina os horrores Que a mole está vivendo Vão brincar Tem alguma coisa estranha Nesse lugar Eu apresento O advento Dos Nuggets Olha aí A vilã do filme Que está de volta Que apareceu Lá no Primeiro filme Tá aqui no segundo filme E tipo Eu não sei a história Não Eu sei a história Do filme É tipo A Jinkley Indo atrás Né? Salvando a filha dela Antes que a A vilã do filme Pegue A filha dela E Sei lá Mate Transforme ela Sei lá Em Nuggets Eu acho que essa história Do filme parece Não sei É em dezembro Até os dois ratos Que apareceram lá No primeiro filme Estão aqui também É fugir da grande Só que dessa vez A gente vai invadir É uma missão impossível Olha aqui Eles que aparecendo Lá no primeiro filme Como ladrões Quer dizer Capões né E Estão aqui No segundo filme Suave É uma popa Vão transformar Todo mundo em Nuggets Achem essas galinhas Segura aí Paula Quem não luta Pela Liberdade Ah uma coisa O plano da A vilã do filme É transformar Essas galinhas Em Nuggets Que tá vendo Frango também De galinha também Pô Pois é Esse é o plano Da vilã do filme Isso mesmo Tem certeza De que está pronta Pra isso? Eu já choquei Pronta Vamos conseguir Isso Pô volta Vamos conseguir Isso Ardum Ardum A fuga das galinhas A ameaça dos Nerds A ameaça dos Na Netflix O que é isso? Com a biquena Não vou tirar De tudo de nada Peraí Enfim Galera É Reagimos Ao trailer Dois De A fuga Das galinhas Esse foi o react Deu Deu reagindo Ao segundo trailer Da fuga Das galinhas A ameaça Dos Nuggets Que é o segundo filme Da Adman Animations Com a Netflix Né E Inclusive Eu falei errado No começo do vídeo Que a Netflix Vai começar a fazer Filmes Juntos com a Deremo Falei errado Né É a Netflix Fazendo um filme Com a Adman Animations Eu falei errado Desculpa Aí Se você falou Não Ela vai Fazer filme Com a Adman Animations Calma Não é com a Dreamworks Não Falei errado Tá bom Mas é isso galera Esse foi o meu react Reagindo ao trailer Dois De A fuga Das galinhas Dois Se você gostou Do vídeo Deixa muito like No vídeo Me seguir no meu Instagram E no TikTok Deixa o like O vídeo tá sendo Gravado e postado No horário Errado E Atrasadíssimo Mas não tem problema Não É isso Deixa o like Se inscreva Se no canal Comente E comente E comenta aí Como E comenta aí Como que Quer dizer Como comenta aí Se você tá empolgado Ou ansioso Para assistir o filme A fuga Das galinhas Dois Eu tô ansioso E empolgado Eu quero já ver Esse filme Eu já quero que 15 de dezembro Dezembro De dezembro Chegue logo Para ver esse filme Na Netflix E eu vou ver Na minha Televisão Daqui de casa E depois Fazer vídeo E fala Da minha opinião Tá Do que eu achei Do filme Tá Deixa o like É isso E fui Tchau Tchau